Acesse no Youtube, muita fã, qualidade e exclusividade Patricinha safadinha que faz coisas salientes Dia, noite, noite e dia, conteúdo diferente Gosta dos que tá no corre, adora o pente pente Ela bala o sistema, bandeira safada, adora uma trend Ela grava sentando de costa, ela grava sentando de frente Ela grava dança no atlete com o DJ do baile, lançou pra gente Ela grava sentando de costa, ela grava sentando de frente Ela grava dança no atlete com o DJ do baile, lançou pra gente Ela é uma puta influencer, puta de uma influencer Ela é uma puta influencer, puta de uma influencer Todo dia ela faz conteúdo diferente Ela é uma puta influencer, puta de uma influencer Ela é uma puta influencer, puta de uma influencer Todo dia ela faz beatzinho diferente Patricinha safadinha que faz coisas salientes Dia, noite, noite e dia, conteúdo diferente Gosta dos que tá no corre, adora o pente-pente Ela abala o sistema, bandeira safada, adora uma trend Ela grava sentando de costa, ela grava sentando de frente Ela grava dança no atlete que o DJ do baile lançou pra gente Ela grava sentando de costa, ela grava sentando de frente Ela grava dança no atlete que o DJ do baile lançou pra gente Ela é uma puta influência, puta de uma influência Ela é uma puta influência, puta de uma influência Todo dia ela faz conteúdo diferente Ela é uma puta influência, puta de uma influência Ela é uma puta influência, puta de uma influência Todo dia ela faz videozinho diferente Lucinho Dias, o rei das atualizações R.L. Gravações Emanuel Gravações E J.P.U.P.U.D. També Racha na guerra, tamo junto Eu vou te empurrar, trezentos por hora Te empurrar, trezentos por hora Ela gosta quando eu bato de mim Muito rápido na caixa chota Eu vou te empurrar, trezentos por hora Te empurrar, trezentos por hora Ela gosta quando eu bato de mim Muito rápido na caixa chota Ela gosta quando eu bato de mim Muito rápido na caixa chota Vamos junto e misturado Meu patrão Ramon Boyfone Alô Afonso TLL Transporte, tamo junto Mundo da faz Mundo da faz Eu vou te empurrar, trezentos por hora Eu vou te empurrar, trezentos por hora Ela gosta quando eu bato de mim Muito rápido na caixa chota Ela gosta quando eu bato de mim Muito rápido na caixa chota Agora meu parceiro Gardenal Adesivos Tamo junto e misturado, hein Marcelo Motociclista DJ Clayton Magnata Tamo junto Mundo da farra Mundo da farra Cedo do rosa Do jeito que elas gostem O bravo tem nome No quarto espelhado que ela se deprava Chacoalha e empina Essa bunda donada Pede com maldade Pede o Poc e Poc Essa novinha tá causando bota No quarto espelhado Que ela se deprava Chacoalha e empina Essa bunda donada Pede com maldade Pede o Poc e Poc Essa novinha tá causando bota Dá mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma Poc e Poc Dá mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma Poc e Poc Tu vai tomar Sem parar Manda a parede Poc e Poc Dá mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma Poc e Poc Dá mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Vai tomar sem parar Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Mundo da farra É o Peter Pan Centro do Rosa Daquele jeito Eu tô tipo pirata pescando piranha Fazendo do meu quarto um aquário No bolso só tem peixe, eu tô fazendo grana E na minha garagem um ABMW Hoje eu tô estilo tigrinho Fazendo money e indo de novo Elas sabem que eu sou perigo Outro barra, dama de bandido Colei na Lacoste e deixo logo sem cá Vida de artista, Zé Povinho quer colar Me inveja mais que dublê de filme A vida que o pavelado começou a levar E lá plata no poço não é mais problema Minha ponte de renda já se deve imaginar Nas redes sociais, melhor amigo do Neymar O tão vaidoso, ela só quer me usar Tu quer tomar Roya Salud? Duas doses de Blue E acende um pra relaxar Ela puxando minhas correntes Clima tá envolvente Essa piranha quer me dar Tu quer tomar Roya Salud? Duas doses de Blue E acende um pra relaxar Ela puxando minhas correntes Clima tá envolvente Essa piranha quer me dar E aí, Dudu Rosa Essa vida de artista tá diferente Vou ler na lacoste e deixo logo sem cá Vida de artista, Zé Povinho quer colar Me inveja mais que dublê de filme A vida que o pavelado começou a levar E lá plata no poço não é mais problema Minha ponte de renda já se deve imaginar Minha ponte de renda já se deve imaginar Nas redes sociais, melhor amigo do Neymar O tão vaidoso, ela só quer me usar Tu quer tomar Roya Salud? Duas doses de Blue E acende um pra relaxar Ela puxando minhas correntes Clima tá envolvente Essa piranha quer me dar Tu quer tomar Roya Salud? Duas doses de Blue E acende um pra relaxar Ela puxando minhas correntes Clima tá envolvente Essa piranha quer me dar E aí Peter Pan Chama as meninas Traz o melzinho Que vai ter revoada de novo Daquele jeito Mundo da farra Mundo da farra Do jeito que elas gostem Sando do rosa O bravo tem nome Toma um macalã com os doutor Fuma um com o maloqueiro Dentro de João Pessoa Quem comanda é nós mesmo Onde rola é pela cidade De XR é sem placa O feitixe dela é a prata na sua cara O feitixe dela é a prata na sua cara Ela só quer quem é do corre Ela só quer os envolvidos Sabe que nós temos a mãe Doutor Piran Doutor Piran Doutor Piran Sem coisa de pra lá Quer cair em cima da tua cama Doutor Piran Doutor Piran Sem coisa de pra lá Quer cair em cima da tua cama Doutor Piran Doutor Piran Sem coisa de pra lá Quer cair em cima da tua cama Como o macalã com os doutor, fumo com o maloqueiro Dentro de João Pessoa quem comanda é nós, meu irmão de rol É pela cidade de XR, é sem placa O feitixe dela é a prata na sua cara O feitixe dela é a prata na sua cara Ela só quer quem é do corre, ela só quer os envolvidos Sabe que nós tem a mão em doutor vira Sem coisa de bala, tchaca, em cima da tua cor Sem coisa de bala, tchaca, em cima da tua cor Agora meu patrão, vô, tudo mercadinho E todos porcos Tamo junto e misturado, hein Ciro marinheiro Daquele jeito Mundo da farra Mundo da farra Escuta o que é bom aí, Zalito Certo do rosa Do jeito que elas gostem O brabo tem nome Daquele jeito Tô no bailão De copão na mão De longe eu avistei a novinha do traseirão Me aproximei Sem vergonha na cara E pino traseirão Enquanto os menores E te sarra Vai, vai Rebola e trava Rebola e trava E pino traseirão Enquanto os menores E te sarra E te sarra Rebola e trava Rebola e trava E pino traseirão Enquanto os menores E te sarra Vai, vai Mundo da farra Mundo da farra Tô no bailão De copão na mão De longe eu avistei a novinha do traseirão Me aproximei Sem vergonha na cara E pino traseirão Enquanto os menores E te sarra Vai, vai Rebola e trava Rebola e trava E pino traseirão Enquanto os menores E te sarra Vai, vai Rebola e trava Rebola e trava E pino traseirão Enquanto os menores E te sarra Rebola e trava Rebola e trava E pino traseirão Enquanto os menores ente sarrava Reboletava, reboletava E pino traseirão Enquanto os menores ente sarrava Vai, vai! 1,500 graus, hein? Dá mal e sim Olha meu parceiro Neto Grau E Guinho Preparações É a Beira Desribos Olha meu parceiro Emerson Alcocá Arlan Pinturas Da Fazenda Pro Mundo Mundo da Farra Mundo da Farra Olha o som que toca no seu paredão Aí papá Cego do rosa Do jeito que elas gostam Vem, vem E let's compartilhar O Jás Bebe fica louco O Dudu patrocinando Te deixa com água na boca então Vai descer suave Ao som do meu refrão Quando o Dudu mandar Elas faz a posição E rabe, rabe, rabe Então, rabi, rabe Então vai descer suave Ao som do batidão Rabi, rabi, rabidão Rabi, rabidão Então vai descer suave Ao som do batidão Rabi, rabi, rabidão Rabi, rabidão Então vai descer suave Ao som do batidão Rabi, rabidão Rabi, rabidão Então vai descer suave Ao som do batidão Essa foi meu patrão que me deu Tamo junto e misturado Mundo da barra Cedo do Rosa Roberto Sensação Que ele piquete E let's go partir balada O Jás Bebe fica louco O Dudu patrocinando E deixa com água na boca então Vai descer suave Há um som do meu refrão Quando o Dudu mandar Elas faz a posição E rabo, rabo e rabitão Rabo, rabo e rabitão Então vai descer suave Há um som do batidão E rabo, rabo e rabitão A rabo e rabitão Então vai descer suave Há um som do batidão E rabo, rabo e rabitão Rabo, rabo e rabitão Então vai descer suave Há um som do batidão A rabo e rabitão A rabo e rabitão Então vai descer suave Há um som do batidão Tamo junto e misturado Meu parceiro Faustinho Filho Falou meu parceiro Fernandes Neto, tamo junto naquele pique Mundo da Farra Mundo da Farra Cedo do rosa, hein? Aquele jeito Ela linda, seminua, uma banheira com espuma, nódea, escutina, pernude Um licor de chocolate, brilhosa como uma lua, seu corpo é uma textura E quando ela tá em cima, mostra quem é de verdade, ela pede que bate Tapa na sua traseira, tô sem piedade, eu vou te deixar vermelha, censurada a parte Pra atiçar a brincadeira, aquecendo o ralde, vou moçar você a joelho Ela linda, seminua, uma banheira com espuma, nódea, escutina, pernude Um licor de chocolate, brilhosa como uma lua, seu corpo é uma textura E quando ela tá em cima, mostra quem é de verdade, ela pede que bate Tapa na sua traseira, tô sem piedade, eu vou te deixar vermelha, censurada a parte Pra atiçar a brincadeira, aquecendo o ralde, vou moçar você a joelho Ela pede que bate, tapa na sua traseira, tô sem piedade, eu vou te deixar vermelha, censurada a parte Pra atiçar a brincadeira, aquecendo o ralde, vou moçar você a joelho Alô meu parceiro Afonso, DLL Transporte, tamo junto e misturado, hein Alô meu patrão Elias, Cachaça Elite Mundo da Farra Mundo da Farra Cendo do Rosa Daquele jeito Meu parceiro N10 Toda indecisa, ela não sabe o que quer Toda, toda indecisa, ela não sabe o que quer Relaxa que eu vou fazer, o que tu pediu mulher Então pode me dizer, o jeito que você quer Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Bora meu parceiro Alambituras Dê motos, deixa aí o boizinho Chato, sou é com esporte e guardada Olha a pressão, hein Mundo tá farra, mundo tá farra Toda, toda indecisa, ela não sabe o que quer Ela acha que eu vou fazer o que tu pediu, mulher Então pode me dizer o jeito que você quer Calma, vai devagar, relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar, relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar, relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Bora ver o parceiro Marcelo Motociclista Alô PH Cross É o Deiradesivo, alô boy do óculos Tamo junto e misturado, hein Mundo tá farra, mundo tá farra Olha a pressão dos paredões aí papai Daquele pique, hein Sendo do rosa Do jeito que elas gostam E se segura na equipe, segura no paredão Se concentra na batida, sobe, desce com o bun Ela dá tremidão, 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 tremidão Dá tremidão, 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 tremidão Ela movimenta, senta, me dá condição, me flexiona, bate, joga o rabito Ela tá tremidão, 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 tremidão Ela tá tremidão, 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 tremidão Vai com o botão naquele pique Essa foi meu patrão que me deu, hein Sensação, produção, respeito e pressão DJ Marcinho gravando tudo ao vivo O mundo da barra E se segurar na equipe, segurar no paredão Se concentrar na batida, sobe e desce com o bunda Ela tá tremidão, 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 tremidão Tá tremidão, 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 tremidão Ela movimenta, senta, me dá condição e flexiona, bate, joga o rabito Ela tá tremidão, 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 tremidão Tá tremidão, 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 tremidão Tremidão, 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 tremidão Ela tá tremidão, tremidão Joga com o botão naquele pique E gostosinho, hein? Lucinho Dias O rei das atualizações Felipe das piscinas Alô, Faustinho, filho Tamo junto Mundo da farra Mundo da farra Cedo do rosa Olha a pressão, hein? Do jeito que elas gostam Bora, Bob Especialista aí sentada Na treta ela é braba Macharada toda bala Como não ficar gamado no movimento da raba? Como não ficar gamado no movimento da raba? Soca, soca a volgada Soca a volgada Soca a volgada Que essa puta daqui Soca, soca a volgada Soca a volgada Soca a volgada Que essa puta daqui Mas o que está danado, tu senta, tu trava Tu joga com força no pé e sarraba Soca, soca a volgada Soca a volgada Soca a volgada Que essa puta é daqui Soca, soca a volgada Soca a volgada Soca a volgada Que essa puta é daqui Eu, patrão, meu patrão E o patrão Luan Ferreira Tamo junto, hein Mareguinha Mike Motos Meu patrão Gabriel Da chacra Vasco Sérgio Tamo junto Mare não pega ação Vim, que promo Especialista aí sentada Na treta ela é braba Macharada toda bala Como não fica agamado No movimento da raba Como não fica agamado No movimento da raba Soca, soca a volgada Soca a volgada Soca a volgada Que essa puta daqui Soca, soca a volgada Soca a volgada Soca a volgada Que essa puta daqui Mas o que está danado Tu senta, tu trava Tu joga com força Eu não paio essa raba Soca, soca a volgada Soca a volgada Soca a volgada Que essa puta daqui Soca, soca a volgada Soca a volgada Soca a volgada Que essa puta daqui Mas o que está danado Tu senta, tu trava Tu joga com força Eu não paio essa raba Soca, soca a volgada Soca a volgada Soca a volgada Que essa puta daqui Soca, soca a volgada Soca a volgada Soca a volgada Que essa puta daqui O Lucinho Dias, o rei das atualizações Fora de Gê Emanuel Meu parceiro Alisson Reveste, Cidio Diniz Alô China e Fones Beijo e pressão Mundo da Farra Cedo do Rosa Daquele jeito Alança gostosinho, hein Do jeito que elas gostam Alô meu parceiro Tualis, Freelunches Alô Uno Frajola Pede pressão Joga essa bunda, que que essa bunda empina Essa bunda vai jogar no chão Pega visão com o Dudu Vulton Então chama as amiga pra vir pro bailão Então joga o bundão Vem com, vem com o Rabedon Então joga o bundão Vem com, vem com o Rabedon Vai, joga o bundão Vem com, vem com o Rabedon Então joga o bundão Vem com, vem com o Rabedon Para todas as meninas Presente aí no baile Bota a mão no joelhinho Vai devagarinho Avisa que o Dudu Rosa voltou, hein Naquele dia Puta Farra Puta Farra Só na malícia Ô mulher Joga essa bunda, que que essa bunda empina Essa bunda vai jogar no chão Pega visão com o Dudu Vulton Então chama as amiga pra vir pro bailão Então joga o bundão Vem com, vem com o Rabedon Então joga o bundão Vem com, vem com o Rabedon Vai lhe no chão Então joga o bundão Vem com, vem com o Rabedon Então joga o bundão Vem com, vem com o Rabedon WN Iphone Salve meu patrão Anando a graxa JR Sound GR Cell Tamo junto e misturado, hein